Saudações a todos, estamos começando mais um episódio aqui do Filósofo em Sua Vida. Hoje nós falaremos do Friedrich Nietzsche, que viveu de 1844 a 1900. Esse quadro, minha gente, nós tivemos o primeiro encontro a respeito de dois conceitos do Spinoza e nós vamos fazer aqui quatro encontros com quatro conceitos que eu considero importantes que me fizeram mudar a minha visão de mundo com relação à vida, à filosofia. Então, quem sabe, esses conceitos também possam causar algum impacto em vocês. Esse é o espírito desse quadro que faz parte da nossa página, do nosso canal Filosofia Cai na Vida. Muito bem, vamos falar então um pouquinho do Nietzsche e o conceito que nós vamos trabalhar hoje é o conceito que ele trabalha de Dionisíaco, o Dionisíaco versus o Apolino. E a gente vai verificar o que é isso e como é importante no pensamento nietziano. Bom, o Nietzsche é um verdadeiro, ele mesmo se dizia, uma verdadeira dinamite. Ele dizia, eu não sou um homem, eu sou uma dinamite. Porque realmente ele funcionou como uma grande dinamite no pensamento ocidental. Reparem o período que ele viveu, conforme eu falei, 1844 a 1900, no fim do século XIX, e ele aborda todas as questões do século XIX, todas as questões assim palpitantes, de forma polêmica. E ele exatamente vai se contrapor a todo pensamento dogmático, metafísico, ao dualismo, corpo e alma, que campeou na história da filosofia, ao platonismo, vai criticar o cristianismo, especialmente o cristianismo oficial, da igreja católica e também da igreja protestante. Interessante só refresar que ele tinha tido uma formação inicial para pastor, mas largou, não conseguiu concluir, aquilo não tinha nada a ver com ele. E também um crítico ferino dos detentores da verdade, especialmente no campo da ciência, da religião e da moral. A filosofia dele é uma filosofia de valorização da vida, das artes, do corpo livre, das amarras moralistas e fundamentalistas. Essa que seria, como a gente pudesse dizer, o cerne do pensamento nityano. Mas vamos ao nosso conceito, o conceito de dionisíaco, e a sua relação com o conceito de apolíneo. São duas espécies assim, ele não usa esse termo, mas para facilitar a nossa reflexão, como se fossem arquétipos que ele quer recuperar lá da cultura grega, para mover o seu pensamento aqui, nesse momento do século XIX. Ele vai trabalhar em cima exatamente da ideia do nascimento da tragédia. E ele vai, inclusive, ter um livro calcado nisso, Nascimento da Tragédia. E aí ele vai desenvolver esse conceito. Ele mostrou como a civilização grega, no período que até então havia sido denominado de pré-socrático, ele vai mostrar como ocorreu ali, nesse momento, uma verdadeira explosão, uma explosão vigorosa do sentido e do sentimento trágico, e que se expressava uma percepção frente ao mundo, do frente à vida, frente às grandes questões, de uma aceitação extasiada da vida, de uma coragem diante do destino e uma exaltação dos valores vitais. É o momento dos pensadores pré-socráticos, como a gente viu, inclusive no curso do Filosofia Cai na Vida, que são pensadores que até então eram chamados de pré-socráticos, e o Nietzsche vai tentar mudar isso, porque essa visão pré-socrática diminuía a potência desses autores. Pareceu que eles eram apenas pré-filósofos, a filosofia só seria contemplada com o advento do Sócrates. E não é isso que ele vai aceitar. Então, ele vai propor o pensamento trágico, e que está atrelado a uma arte trágica também. Para ele, a arte trágica era um corajoso e sublime, sim, à vida. Nietzsche recupera, então, esse momento na tradição ocidental, que era visto como apenas uma base para o pensamento metafísico ocidental. A filosofia pré-socrática, atrelada a esse movimento artístico de então, era considerada uma preparação para o que viria depois. o teatro grego de Aposteriore e a filosofia Aposteriore, o caso do teatro grego de Eurípides, e eu vou explicar porquê, e a filosofia do Sócrates. E o Nietzsche não vai concordar com isso. Ele vai recuperar e dar uma cidadania para o pensamento pré-socrático. E, por isso, ele vai valorizar muito esses pensadores e atrelar esses pensadores trágicos à própria tragédia grega, fazermos parte do mesmo contexto. Ele identifica como um ponto que, de alguma forma, representa essa ebulição exatamente o culto ao deus grego Dionísio e ao espírito grego de Dionísio, da Grécia, desse momento. Dionísio era um deus cultuado com festas, com orgias. Ele era o... Dionísio era o deus grego do instinto, da saúde, da vida potente, da embriaguez. Mas uma embriaguez não é o beber pelo beber, uma embriaguez criativa, uma embriaguez não só do álcool, mas uma embriaguez pela vida, pelos sentidos, pela festa de sentidos que a vida nos oferece, das sensações e sentidos. repara que aqui já está aparecendo a crítica que ele vai fazer ao excessivo racionalismo e a valorização da consciência e da alma frente ao corpo. Aqui já começa a aparecer uma espécie de DNA do que vai ser o pensamento do Nietzsche a posteriori. Então, o Dionísio é o deus grego do instinto, da saúde, da embriaguez criativa, da paixão sensual e da harmonia com a natureza. A natureza não é para ser controlada, é para a gente se encontrar com ela, a gente viver intensamente o que ela nos oferece. Agora, paralelamente ao culto, a Dionísio, se desenvolveu na arte grega o espírito apolíneo. O espírito apolíneo que se caracteriza por expressar a vida através da moderação. Apolíneo quer dizer ligado ao culto do deus Apolo, que era o deus da beleza, da justa medida, da perfeição. O Dionísio seria assim, vamos usar um termo mais genérico aqui de hoje, seria um deus mais esculhambado, um deus carnavalizado. E o apolíneo significaria a seriedade, a concentração, a certeza, a precisão. E isso se expressa na arte grega. O apolíneo se expressa através da moderação, da medida, do controle, da rigidez estética, expressando-se em figuras equilibradas, límpidas, produzidas sob a égide da justa medida. E aí o Nietzsche vai dizer que ele identifica, fazendo os estudos dele, no profundo conhecedor da Grécia, ele diz que esses modelos de expressão, tanto religiosa, mítica, como artísticas, como artísticas, estavam muito atrelados, muito misturados. O Dionisíaco aqui e o Apolíneo ali, com o tempo, eles foram se misturando, foram se amalgamando e tiveram essa expressão mais, assim, precisa, exatamente no momento das grandes tragédias gregas, especialmente no período de Hésculo e no período de Sófocles. O Hésculo, com várias peças famosíssimas, mas a que vocês devem conhecer muito bem, é o Prometeu acorrentado. E o Sófocles, a mais famosa deles, é a Hédipo, o rei, que são exatamente tragédias que mostram esse conflito entre o Dionisíaco e o Apolíneo, se expressa nas relações humanas, nos dramas, na tragédia. Então, isso aparece claramente. O Nietzsche vai verificar que há uma mudança, no entanto, porque, quando aparece o teatro de Eurípides, as tragédias de Eurípides, elas já entram com um componente moral que tenta eliminar o Dionisíaco em favor de elementos morais, intelectuais, de um controle maior feito pela moral, pela moralidade. E, então, o Nietzsche vai dizer que há um empobrecimento. Começa ali, segundo ele, uma decadência ocidental que vai depois ser vitaminada pelo Sócrates. O Nietzsche não cruzava com o Sócrates, porque ele vai achar que o Sócrates também vai trazer uma filosofia que questiona os pré-socráticos, porque eles se preocuparam com os temas ligados a fices, à natureza, a não ter uma ideia de verdade, uma precisão, e o pensamento socrático vai começar a trazer isso, essa questão da justiça, da justa medida, vai trazer isso para o campo da filosofia. É como se fosse uma experiência apolínea na filosofia. Então, ele vai considerar Eurípides e Sócrates como dois grandes personagens que vão marcar a derrocada do pensamento trágico. É uma vida agora sob controle. O Sócrates para Nietzsche tinha a presunção de compreender e dominar a vida com a razão, só que a vida para o Nietzsche é indomável. Então, esse conceito de Dionisíaco e o contraponto entre o Dionisíaco e o Apolíneo, que no momento da tragédia grega de Héscolis e Sófocles foi contemplado e que depois vai ser, o Dionísio vai ser execrado, vai ser eliminado, para o Nietzsche está aí todo o problema da decadência ocidental. Se você verificar, aqui está o DNA de todo o pensamento dele. Depois vamos ver, nós vamos ver outros conceitos, mas aqui está a crítica dele depois a Sócrates, especialmente a Platão e o dualismo corpo e alma, o dualismo corpo e alma também do cristianismo, depois lá na frente com Descartes, o Nietzsche então vai fazer, por isso que ele se considera dinamite, porque ele, dotado dessa perspectiva dionisíaca, ele vai sempre defender a desmedida, a vida, o inconsciente, ele não tinha esse termo, mas ele trafega por esse campo dos sentimentos, das emoções, das coisas que a razão não consegue dominar, que a razão não consegue explicar, e ele vai, então a filosofia dele é toda calcada nisso, então esse eu acho que é o cerne, é a semente do pensamento nittiano, todo o pensamento dele é a genealogia da moral, a gaia-ciência, o próprio Zaratustra, assim falou Zaratustra, o anticristo, todas as grandes obras dele, posteriores ao nascimento da tragédia e a filosofia no tempo trágico dos gregos, vai ser de certa forma um avanço a partir dessa semente que ele traz da cultura trágica, que é o espírito dionisíaco, em contraponto ao espírito de controle expresso no pensamento apolíneo, eu fico imaginando gente, o Nietzsche hoje, como ele se manifestaria por exemplo frente a tanto movimento fundamentalista nas religiões mais conservadoras, nessas neopentecostais, mesmo no catolicismo conservador, que trabalham com a tentativa de controlar as vidas das pessoas, a gente pensou que já no século 21 a gente ia ter superado isso e não, está voltando tudo e querendo se colocar em legislações, pensamentos assim, que até pioram o apolíneo, porque é aquele pensamento religioso, obscuro, controlador, que é impor, que é tirar a alegria de viver das pessoas, então agora eu imagino Nietzsche estaria criticando isso, batendo de frente com toda essa visão conservadora, está de alguma forma emburrecendo a vida da gente, tornando as experiências mais pobres, impressionante, agora, o Nietzsche, na minha opinião, ele estaria à vontade exatamente no carnaval, sempre que eu vejo os movimentos de carnaval, hoje eu não pulo mais, mas eu adoro ver, sair para ver, principalmente aqui no meu bairro de Santa Tereza, eu sempre vou dar uma olhada nos blocos e fico maravilhado com a empolgação do pessoal, especialmente aqui eu gosto muito de assistir a passagem do Carmelitas, que é muito legal, e eu fico imaginando o Nietzsche caindo na gandaia, como ele ia ficar feliz em ver o carnaval, ele ia ver ali aquele espírito de Dionísio, com a alegria, a sensualidade, a leveza, a gozação, o bom humor, tudo que o Nietzsche, por exemplo, prezava muito e valorizava muito, então sempre que eu saio aqui para olhar o carnaval, eu fico pensando, meu Deus, o Nietzsche aqui ia estar fazendo miséria, ele ia estar caindo na gandaia, ele ia entrar no Carmelitas, ia desfilar por toda Santa Tereza, depois ele ia descer as ladeiras de Santa Tereza, ia cair na Lapa, ia para Tijuca, ia para o Centro, ia para todo lugar, para o Lago do Machado, para a Zona Sul, seguindo o Carnaval Carioca, cada esquina que eu vejo um bloco, eu imagino ali o Nietzsche. é a minha visão e é isso que eu queria partilhar com vocês, mais uma provocação do filósofo em sua vida. Quando a gente trabalhar o Nietzsche no Filosofia Carnaval, eu vou aprofundar muito mais isso, mas fica só essa provocação, como esse conceito mexeu comigo, poxa, como é que eu fiz a reflexão, como é que o Dioniseco foi abafado na minha vida, pela religião, pela escola, tanta coisa boa que a gente acabou reprimindo por nada, por uma ordem, por uma sociedade chata, que está ficando cada vez mais chata, com o conservadorismo morto, o conservadorismo mofado. É isso aí, gente, aquele abraço, até o nosso próximo encontro no Filóso em Sua Vida. no Filóso em Sua Vida. A CIDADE NO BRASIL